Então, cara, isso aí, assim, eu, pra te falar bem a verdade, eu nunca fui um cara competitivo, né? Perfeito. Isso já vem lá do fato de, por exemplo, eu nunca fui de esporte, não sou apegado à competição, eu tendo a fugir. Eu gosto de me autodesafiar, mas quando eu tô competindo com alguém, eu digo assim, tá, cara, vai, vai tu aí. Se for pra competir contigo mesmo, ok. É, exato. Mas eu vejo que tem alguém querendo ir pro meu lugar, e eu falo, pega aí, então, cara. Vai aí, tá tudo certo. Então, eu não queria participar disso aí. Eu fui porque o baixista que tocava comigo na época, assim, cara, tu tem que filmar isso aí e mandar, que era pro vídeo já. Tem que botar no YouTube, já era com YouTube, já tinha YouTube, botava no YouTube e eles avaliavam lá. É, 2007, né? É, mas, nossa, eu não sei nem como é que eu filmei, filmei com uma camerazinha HP, assim, podre. E acho que até gravava dois minutos e parava. Não tinha espaço no cartão. E, enfim, fui classificado pelo vídeo, cara. E daí teve a regional catarinense, depois teve a etapa... Daí fui pra Curitiba, e teve a final regional catarinense, é, Paraná, Sul, né? Sul, né? Sul. E, cara, só tinha monstro, né? E daí foi foda, foi foda, foi foda. É, mas, cara... Eu tô no DVD lá que eles fizeram e tal, mas... Essa coisa de, sabe, de tocar por competição, de tocar, tipo assim, ó, eu vou fazer algo que me impressione mais. Sim. E eu acho muito difícil tu... E eu sempre defendo isso com os meus alunos, assim, cara, tu não tem que ser melhor... Tem que ser melhor do que tu foi ontem. Exato. Não melhor que o vizinho, foda e tal. Ah, e qual é a banda melhor? Essa é melhor? Aquela é melhor? Cara, não é Olimpíada, é música, é arte. O que é melhor? O que faz o meu solo ser melhor que o dele? Não, e é muito legal tu mencionar isso, porque eu lembro que quando a gente tava, né, naquele começo lá, 97, 98, falando de Rush, e eu entro pra esse universo, assim, de qualidade, né? Esquecendo um pouco da questão nichada de estilo musical e ampliando a cabeça pra música, né? Pô, mas tu toca essa música aí do Neil Peart, pai, o melhor baterista do mundo, aí tu assim, amigo, assim, ele é muito bom, mas é uma coisa muito subjetiva, né? É, claro. Tem como tu dizer, não é porque o cara pegou uma fichinha, botou na parede lá e... Não, não. Segura a onda aí, o cara é bom. Exato, cara. Eu, por exemplo, agora entrei numa banda junto com o Rafael Todo e com o Maicon, que é de cover de Blink. Legal. A gente vai... Vou fazer a real primeira apresentação vai ser em breve num evento lá na Praia da Brotherhood. O Todo toca com o Beavis, né? Se não me engano, na Fucking Project. Cara, eu não acabei não vendo o show deles, eu não... Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. É. Ah, Blink, pô. É, é. É que é o nome do baterista do Blink lá. E o Blink é monstro. Nossa. O Travis é um... Travis é monstro. Eu fiquei hoje à tarde, tô todo dia passando as músicas ali, porque tem várias que eu não conhecia, também não conhecia, porque fazer um especial só da banda tem muita música, né? Então, eu conheço as mais famosas. Tem quem canta? É o... O... O Michael. O Michael. Lá de Meleiro? Acho que ele mora em Meleiro. Eu conheci ele recentemente agora, né? A gente tava começando os ensaios e tal. Aí ele me questionou no ensaio que a gente fez essa semana, né? Ô, Gilson, e quem que tu acha melhor, assim? Porque ele é o doente do Blink, ele sabe tudo do Blink. Cada batida do Bumbo, ele sabe se eu fiz certo ou não. E eu sou o doente do Rush, né? Claro. E daí ele, assim, mas aí, o Rush é mais difícil, é mais massa, o Blink, quem é melhor, o Peart ou o Travis, assim, cara, não tem como mensurar isso. E eu te digo com... de verdade, cara, não tem... eu não prefiro um ou outro, eu acho... Artes diferentes. Eu acho os dois muito foda, cara. Sim. E, claro, assim, de música, tá no meu coração o Rush, né? Claro, claro. É a música que eu escuto, eu gosto de ouvir ainda. Sim. Eu saio do ensaio e fico ouvindo o Rush ainda. Claro, cara. O Blink é uma coisa que eu tô descobrindo agora, algumas músicas que eu não conhecia que são massa também. Mas é o lado de punk rock que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de grunge, de punk rock, eu ouvia, mas nunca foi... é sempre um outro lado da música que eu gosto também. Mas não ouvia tanto, né? Mas é que casa muito também, né? E daí agora eu acho... eu peguei por um desafio, entendeu? Claro. É um trabalho, sim, vou receber pra isso. Sim. E é música massa. Sim. É música bem tocada. É, e não, eu acho que sim. Aquilo é difícil de tocar. Exatamente, eu queria comentar agora. Casou muito bem, porque a gente tá falando de um outro estilo musical. E não tem a ver com ser melhor ou pior. Sim, mas é um baterista incrível, né, cara? Exato. É muito bom, né, velho? E assim, cara... E ainda pega a Megan Fox lá, né? É ser simples e ser medíocre, né? E ser ruim. Não é a Megan Fox, é a Kardashian. Ah, é o... ele pega... é... casados, não sei. Tá frouxo. É. Tá frouxo. Tá frouxo. Fazer uma rifa pra ele. Vixe, é muito doido. Mas por que eu fui falar disso? Sobre os concursos e tal, né? Ah, tá, os concursos. É bom, lá, desse concurso da Modern Drummer, cara, o mais legal foi que isso ali me trouxe... Claro, primeiro, saber que eu poderia participar disso, né? Venceu de menos, né? Uhum. E o segundo foi que eu... foi o meu primeiro contato com o pessoal da Odry. Da marca. Que te patrocina? Hoje eu sou artista da marca. Legal. E eles lembram que eu tava lá, que ela... Então foi aquilo que fez, né? Sim, sim, sim. Muitos anos depois. Foi em 2018 que eu... que eu vim a fazer parte do TV. Unze anos depois. É. E... E daí foi por causa do meu trabalho nas redes sociais e tal, né? De aparecer na internet.